Galera, antes de começar esse vídeo eu queria dar uma dica muito interessante pra vocês que querem receber um dinheiro extra dentro da casa de vocês utilizando apenas um celular ou um computador. Então, vou te apresentar a Binomo. Mas agora vocês devem estar se perguntando o que é a Binomo. Então senta aí que eu vou te explicar tudinho. A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos, tá? Onde através de análise do gráfico, você vai ver se ele tende a subir ou a descer. Lembrando também que existe o risco de perda da capital. A Binomo é um aplicativo simples de se usar para realizar transações e o saque é feito dentro de até 24 horas para sua conta bancária ou carteira digital. Mas agora, pra mostrar realmente como funciona, vou escolher aqui a opção pra poder estar fazendo meu investimento. Eu vou investir R$200. Se eu analisar corretamente o gráfico, eu vou faturar R$373. Olha só, gente, previsão correta e eu lucrei R$373. Eu vou deixar um print aqui na tela também pra vocês verem quais as opções bancárias que a Binomo tem para depósitos e saques. Agora que vocês já entenderam como funciona a Binomo, a Binomo quer te ajudar a investir. E se você ainda não sabe utilizar a plataforma e não quer sair investindo seu dinheiro sem consciência, a Binomo tem a solução. Clicando aqui no link que eu vou deixar pra vocês na descrição e fazendo o seu cadastro na plataforma, você vai receber uma conta demo com R$4.000, onde vocês podem estudar bastante antes de começar a investir de verdade. E não é só isso, tá? Utilizando o meu cupom, você vai duplicar o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando R$40, que é o mínimo, você vai receber R$80. Ou colocando R$100, você vai receber R$200. E assim vai indo. Então clica aqui no primeiro link da descrição, faça o seu cadastro, receba os R$4.000 na sua conta demo e vem ser um binomista como eu. Acabei de chegar aqui no mercado, o Kaique está ali atrás, ó, me esperando pra poder fazer a compra. E é isso, eu vou gravando tudo que a gente vai pegar pra vocês. Como vocês viram no último vídeo, quem assistiu o último vídeo, né, vocês viram que em casa tá zerada de coisa. A gente precisa pegar muita coisa mesmo. Porque a gente só tava adiando, né, era pra ter ido já fazer as compras e a gente só tava enrolando porque tava muito corrido. E a gente deixou tudo pra hoje. Então, a compra vai ter que ser a compra, literalmente. Mas é isso, eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom, conforme a gente for pegando. E é isso, bora lá começar essa compra. A gente nem fez isso, Ana, né, amor? Porque precisa pegar de tudo. A gente nem fez isso, a gente vai passando pelos corredores e vai pegando as coisas. Não fardo, galera, porque a gente pega muito... Arroz, feijão também, já pega aqui, que já tem aqui. Fica um saco de arroz, tá mil, e feijão também. Deve ser lá na frente. Aí dois feijão dá também, porque o que eu como? Aí você nem come. É difícil comer feijão aqui. Vou voltar pra lá. Vamos pegar brilhante também, que a gente usa desse daqui. Pegar dois? Agora eles vão ficar indo de corredor em corredor. A gente não fez lista pra nada também. Ó, amor, suco. Você gosta de suco? Até esse daqui eu vou pegar. Ó, que eu uso bastante. Peguei ele até aqui mesmo. Pera, 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 pera. Eu sempre pego. É amaciante também. Ai, velho, xia. Vou levar isso. E vou levar também esse aqui. Agora é amaciante. Eu queria levar um diferente do azul. Aqui, amor, agora chegou. Antes só tinha do azul. Levar esse daqui, ó. O brilhante já pegou, né? Agora vamos pro outro corredor. Aqui, ó. Esse de cima. Não é de maçã? Esse aí. Tô indo, amor. Tô indo até agora. Tô indo até agora. Aqui, ó. Esse é o alvo. Acho que tem um aqui. Pegado dentro, né? Eu gosto do vermelho. Deixa eu ver esse. Nossa, é forte. Hum, gostei. Então não é como desse. Nossa, onde que eu tô me inspirando? Vou pegar comida pro cachorro agora. Pros cachorros, né? Tretisco. Tretisco. Nossa, ele se acaba com isso daqui. Né, amor? Chegar mil hoje, o quanto? 94. Quanto é? Pega duas. Três. Fica lá em casa, porque... Vai querer uma besteira, Diferença e hipócrita. Bicarbonato de soja. Vou levar uns quadros desse daqui. É. Ó, o carrinho tá enchendo. Aqui já foi um quadrilho. Já. As coisas do cachorro. Vou levar uma, amor. Tem uma da maior aqui. Melhor parte. Só besteira, gente. Tem que... Abastecer. Nossas besteiras. É. Pega um salgadinho. Dois de cada. Tem que misturar, porque às vezes enjoo. Pega uns três desse dedo. Não vou pegar esse desse dano mais. Você gosta? Gosto. Pega dois dias. Um desse também. Aí, ó. O que você ia pagar no Mercado Livre? Eu ia pagar 55 reais, gente, nesse daqui. No Mercado Livre. Caraca. E outra barrinha? O que? E as barrinhas ali também, ó. Tomara que tenha. E eu acho que tem... Tem? Não tem. Cadê? Não tem. É difícil até. A gente gosta desse daqui de morango, né, amor? É. É difícil. Morango é difícil achar. Acho que vende muito rápido. Olha. Não tem. É, a galera aqui não tem. Vou procurar. Não vai ter mesmo, não. O que? Dadinho. Ali tem, não tem? Vamos ver. Também não sei onde tem. Não. Acho que aqui não tem, não. Não sei. Não. É, já gosta disso. Onde está? Olha, bolanhas, né? Agora vamos pegar a pizza também. Eu percebi, acho que eu quero entrar lá dentro. Não tem. Aqui, ó. A gente perguntou a última vez dessa marca aqui, é muito boa. Mas eu não fui muito fã da de mussarela, não. Prefiro a de calabresa. Ah, pega pra experimentar. Vai aqui, é boa. Gente, já cheguei em casa. As compras tá tudo aqui. E eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Quero ver quem adivinha o tanto que a gente gastou nessa compra aqui. Vou mostrar a nota pra vocês daqui a pouco, mas comentem aqui antes de eu mostrar a nota. Comentei nos comentários pra eu ver quem acerta. Nossa nota agora pra vocês, a nota tá aqui, inclusive. Olha o tempo de coisa, gente. Eu falei pra vocês no último vídeo que eu mostrei que a gente precisava fazer a compra. E aqui está o resultado final. 745 reais. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora. Vou esvaziar aqui a pia, que tem algumas loucinhas ali. Vou tirar essas coisas daqui. Vou tirando da sacola as coisas e mostrando pra vocês o que a gente pegou. Gente, coloquei as compras tudo aqui em cima pra mostrar melhor pra vocês. Algumas coisas vocês já viram, né? Que eu mostrei lá pegando no mercado e tal. Mas eu vou mostrar mais detalhado. Feijão e arroz, né? A gente sempre pega quando a gente faz compras. Pipoca. Nós amamos essa pipoca aqui. Sabor manteiga. Sério, muito boa mesmo. Aí tem umas bolachas ali atrás. E aí aqui tem leite. Leite condensado. Creme de leite a gente tem aqui em casa. Então a gente só trouxe um. Pegamos também esse alho aqui picado. Bicarbonato. Mioja a gente já nem gosta, né? Olha o tanto que nós pegamos, gente. A gente sempre pega um monte assim quando vai fazer compra. Aí aqui tem danone de morango, calabresa. Esse sabonete aqui em líquido a gente sempre compra dele pra usar no banheiro. E aí como aqui em casa ainda tem, a gente só trouxe um também. Em casa já tem. E isso daqui eu já falei pro Kaique que ninguém chega perto. Sério, eu sou apaixonada nesse chocolate. Já até falei pra ele. Você nem inventa chegar perto. Aí comprei essa caixa aqui que vem em 24 unidades, gente. Sério, eu sou viciada nesse chocolate. Compramos também maionese. Compramos essa pequena aqui porque só o Kaique come, senão estraga. Papel toalha. Aqui dentro da pia, né? Olha, eu coloquei tudo dentro da pia, gente. Lavei tudo bonitinho e deixei aqui dentro. Eu coloquei mais produto de limpeza mesmo. Que é esse vejo aqui pra limpar o chão. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, pegamos esse daqui. Peguei também esse fardo aqui de detergente. Daquele rosinha que minha companhia aqui sabe que eu amo esse detergente aqui. Ou é esse ou é de maçã que eu uso. Aí pegamos saco de lixo também. Brilhante. Pegamos dois. Pegamos candida. Vênish. Peguei Vênish em gel. Esse daqui eu sempre pego. Mas dessa vez eu também peguei em barra, assim. Esse daqui eu nunca usei. Inclusive, se vocês já usaram aí, donas de casa, comenta aqui e me falam se é bom. Comprei esse pano multiuso. Limpeza diária. Eu sempre compro. Eu amo usar esse pano multiuso aqui pra limpeza aqui em casa. Esse daqui é shampoo do Kaique. Shampoo e condicionador, na verdade, né? Ele comprou esse daqui do seda dessa vez. Aí compramos aqui gilete. Esse daqui eu uso no banheiro. Eu sempre compro também. Se não é esse, é aquele lá que, tipo, parece um adesivo, sabe? Mas aí dessa vez eu comprei esse daqui. Gosto muito de usar também. Esse cheirinho aqui também pra banheiro. Aqui atrás também pegamos esse daqui pra experimentar. Pegamos listerine também. Zero álcool que tá acabando aqui em casa. Ainda tem o restinho, mas tá acabando. É energético. Água de coco pra bebida, né? Mais coisa ali atrás pra bebida. Aqui tem pera. Aí vamos pra essa parte aqui. Aí pegamos copos descartáveis também, ó. Esse maiorzão e esse menor. Bom, gente, acho que nessa parte aqui é isso. Agora vamos pra essa parte aqui. O que tem? É uma chips. Pra cachorro quente, né? Que eu amo. Ó, é uma chips. Paçoquinha. Aqui temos... Aqueles nuggets, sabe? Acho que é assim que fala. Pegamos esse daqui. Aqui também tem amaciante. Downy. Eu só compro desse daqui, da Downy. Aí aqui ainda tem salgadinho. Eu tenho um monte de salgadinho, como vocês podem ver, né? Ó. Um monte de salgadinho, gente. A gente sempre compra um monte assim, porque às vezes de noite dá vontade, né? De vez em quando. Aí a gente sempre pega. Tem dadinho aqui também, ó. Um monte de salgadinho. Ovo. Marshmallow. Mais salgadinho. Esse daqui é dos cachorros. Compramos dois pra eles. Um pra cada, né? Na verdade. Aí aqui tem sazon. De arroz e de feijão. Vinagre. Sucridos. Mais salgadinho. Óleo. O que mais tem aí? Paçoquinha que eu já mostrei pra vocês. Lasanha. Caio que gosta muito de lasanha. Pegamos duas. Danones. Eu amo esse daqui. Desde quando eu era pequena, gente. Eu amo esses danoninhas aqui de chocolate. Aí tem esse aqui pra mim. Pegamos esses daqui também. E pizza. Bom, gente. Aí fora o papel higiênico também. E foi essa a nossa compra do mês. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês vivem lotando o meu direct pra mim. Fazer a compra do mês. E aí mês que vem eu trago uma nova compra, né? Se vocês realmente gostarem desse vídeo. Deixa muito like. Se inscreve aí no canal pra quem é novo. Agora eu vou organizar toda essa compra aqui. Mas aí vai ficar pro próximo vídeo. Tá bom? Então deixa muito like. Aguardem o próximo vídeo. Eu vou organizar tudo agora dentro da geladeira. Vocês viram, né? Que no último vídeo eu fiz organizando a geladeira. E agora eu vou organizar a compra. Tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like pra quem não se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Beijão. Fui.